Olá! Acabei de chegar de uma volta com a Royal Enfield Classic 500. Vamos verificar o nível do óleo? Acredito que seja possível verificar que o nível está... Então, o visor está todo escuro, dá uma limpada aqui com pano, tirando a poeira o visor está todo escuro. Vamos dar uma partida e verificar se há alguma alteração e, vamos lá... agora vamos aguardar alguns momentos para ver se há alguma decantação de óleo alguma alteração no visor eu vou pausar aqui e logo eu volto com vocês cinco minutos depois vamos verificar como é que está o visor do óleo continua todo preto e agora vamos verificar a seguinte manha o o o o o o o o o que está no ferro o o e vamos verificar é também escuro por dá para verificar que tem uma barra vertical que antes não era possível ver O visor está vazio. Agora, vamos voltar a moto para o cavalete e verificar se há alguma alteração. Então, agora podemos verificar que o nível real do óleo está um pouco abaixo da metade. Então, para verificar o nível de óleo dessa moto, é necessário, antes de colocar no cavalete, colocar momentaneamente no pezinho. Colocando no pezinho, o óleo sai do visor, volta para o cavalete à moto, e aí sim, o óleo que antes estava espalhado ali pelo visor, ele agora está mostrando realmente o nível. Ok? Na carcaça do motor, então, existem as marcas de nível máximo e mínimo. O óleo recomendado pelo fabricante é esse semi-sintético com viscosidade 15W50. No manual do proprietário, existe o passo a passo para realizar a inspeção do nível de óleo, mas não há alguma menção sobre colocar momentaneamente no pezinho para esgotar o óleo do visor. Com relação às quantidades, tem-se 2.75 litros de óleo como capacidade total e 2.3 a 2.5 o óleo para a operação da moto. Utilizando a medida que tem no próprio frasco de óleo, eu vou completar com uma pequena quantidade, em torno de 75 ml, e vamos verificar o comportamento do nível de óleo através do visor. Esse é o bocal do abastecimento de óleo. É quase 600 trabalhos. Então, eu coloquei 75 ml. Vejam como já subiu o nível do visor. Então, eu estava um pouco abaixo da metade. E agora já está quase cheio. Está bem na marca do máximo. Ok? Agora, nós vamos fechar, dar partida. Sem mexer na moto, vamos aguardar se existe alguma alteração no nível. O visor fica todo preto. Agora, desligo a moto. Visor todo preto. Agora, vamos pôr um pouquinho no pé, no pedal. Vizor limpo. Agora, colocar no cavalete. Olha lá. Visor na marca do máximo. Um pouquinho abaixo até. Se esperar um pouco mais, ele deve decantar. Então, é necessário, antes de verificar o nível, mesmo após dando a partida, tirar do cavalete, colocar no pezinho, momentaneamente. E depois verificar o nível. Ok? Espero ter ajudado. Abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.